Hello guys, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou falar como você tira a carta de motorista nos Estados Unidos. Tirar carteira de motorista nos Estados Unidos é muito mais fácil e barato do que você pensa. Você pode tirar sua carteira em um dia. São três etapas e você pode fazer essas três etapas em um dia e pronto. Muito diferente do Brasil, né? Por exemplo, na minha cidade eu demoraria cerca de quatro meses para conseguir tirar minha carteira. Tenho todas as aulas práticas, aula teórica. Já nos Estados Unidos, não. Você não precisa fazer aula prática nem teórica. Se você sabe, só vai lá, passa em tudo e pronto. Além de ser muito mais barato. Aqui no Brasil é uma fortuna, né? E nos Estados Unidos não chega a ser nem 100 dólares para tirar sua carta de motorista. Bom, depois que você já soube de todas essas vantagens, vamos saber como é simples e prático de tirar. São três etapas. A escrita, a teórica e a prática. A escrita, não vou falar que é simples. Você precisa dar uma estudada. Então, eu recomendo você abaixar o livrinho do seu estado, porque pode ter uma diferença de um estado ou outro. Então, baixe o livrinho do seu estado e estude. Principalmente por ser inglês, tem umas palavrinhas um pouco difíceis. Então, é muito importante dar uma estudada. A prova escrita é... São 25 questões e você pode errar 5 questões. Então, se você errou 6, você já está eliminado. Bom, ela... A minha, por exemplo, foi feita no computador. Então, assim, se eu errar as 6 primeiras, eu já não vejo nem as questões restantes. Mas, você tem chances. Então, assim, se você for fazer a prova e falhar na primeira tentativa, você pode fazer uma segunda tentativa no mesmo dia. Preste muito bem atenção, porque quando você erra uma questão, eles mostram a questão certa. E na segunda tentativa, muitas das vezes, cai a mesma questão. Então, não fique nervoso. Vá relaxado e preste muito bem atenção nas questões. Principalmente porque, às vezes, você erra por uma falta de atenção. Então, preste atenção nas questões. Preste atenção na que você errou e qual é a resposta certa. Porque na segunda tentativa, é muito provável que vai ter a mesma questão. Bom, se você falhou nessas duas tentativas, calma. Não se desespere. Pega o seu livrinho, vai para a sua casa. Porque você tem 3 dias de chance. E cada dia, você tem 2 chances. Então, ao todo, você pode fazer a prova 6 vezes. Então, não se desespere. A prova não é um bicho de sete cabeças. Você precisa estudar? Precisa. Mas, com certeza, você vai conseguir passar. Bom, depois que você passou na prova escrita, você vai para a prova teórica. A prova teórica é nada menos do que uma prova de visão. Para saber se você precisa usar óculos ou não. Você vai ver as placas de trânsito. E você vai precisar explicar para o guarda de trânsito o que é cada placa. Então, nisso, ele vai saber um pouco se você sabe as placas de trânsito. Mas, também, se você está enxergando para saber qual placa é. Se você não souber uma ou outra, você tenta descrever um pouco do que você acha. Que vai dar tudo certo. Ele também pisca luzes para saber se você tem reflexo. E é isso. É simples, muito fácil e muito prático. Bom, gente, depois de ter passado pelas duas etapas, você vai para a etapa final. Que é a prova prática. A prova prática é bem diferente do Brasil. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção. É uma prova onde você mostra que você tem capacidade de dirigir um carro. Uma das primeiras diferenças é... A prova prática você faz com o carro de alguém. Por exemplo, do seu pai, do seu tio, do seu amigo. Então, você já vai com o carro lá e faz com o seu carro. Não é um carro da autoescola. Outra diferença é... Você pode tirar carta num carro automático. Lógico, se você tirar carta num carro automático, você não pode dirigir carros manuais. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, que quase todos os carros são automáticos, não faz muita diferença. Então, a maioria do pessoal tira a prova no carro automático mesmo, que é muito mais fácil. E outras coisas. Algumas regrinhas são diferentes do Brasil. Então, não vai pensando que... Ai, só porque eu já dirijo no Brasil, eu vou conseguir tirar de letra. Porque não é assim. Dá uma estudadinha antes. Tem algumas leis, algumas coisas que são um pouquinho diferentes. Como, por exemplo, quando você dá ré, você não pode só olhar para os retrovisores. Para os espelhinhos. Não. Você tem que virar todo o seu rosto e olhar pelo vidro de traseiro do carro. Aquele vidro grandão. Então, você tem que virar, colocar seu braço atrás do banco do passageiro. E você tem que olhar tudo e assim dá ré. Não somente olhar pelos vidros. Isso é uma diferença que no Brasil não. Você não precisa fazer isso. Você só olha pelos vidros e dá ré. Bom, além dessas diferencinhas, quando você chega no carro, você precisa conhecer o carro. Porque ele vai perguntar. Onde é o pisca-alerta? Onde é para você dar setas? Para você acender o farol alto? Onde é o aquecedor do carro? Ele vai perguntar essas coisas. Então, é sempre bom perguntar para o dono do carro onde é cada coisa. Para você já saber. E aí, depois, você vai com o guarda de trânsito para o seu caminho. O guarda de trânsito vai dando as instruções por enquanto que você faz. Diferente do Brasil, que é geralmente um espaço meio que selecionado somente para isso. Lá nos Estados Unidos, não. Você sai na avenida e depois entra numa vizinhança, numa neighborhood. Onde geralmente não tem muitos carros, mas pode ser que tenha. Pode ser que uma criança do nada apareça. Então, você tem que estar sempre muito atento. E seguir todas as instruções do guarda de trânsito. Mas vai com calma, porque o nervosismo atrapalha tudo. Então, se você ir com calma, tenho certeza que você vai passar. E vai conseguir sua carta de motorista. Depois dessas três etapas, tá pronto. Você já vai conseguir um papel. E depois de uma semaninha, sua carta de motorista chega. Bom, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha sido um vídeo interessante para vocês. Deixem seu feedback aqui nos comentários. Qualquer dúvida, eu vou estar sempre respondendo. Estou sempre vendo tudo. Por favor, deixe seu like. E não se esqueça de inscrever no canal, tá, gente? Me ajuda muito. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!